Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão de orgânica a nível fácil da UFSC. A questão fala assim, fosfetanolamina, a pílula do câncer? No decorrer de 2016 circularam diversas notícias acerca de testes clínicos e da liberação da utilização da fosfetanolamina sintética por pacientes em tratamento contra o câncer. Entretanto, existem pesquisadores que defendem sua eficácia e outros que a questionam. Em meados de julho de 2016, foram iniciados em São Paulo os testes clínicos da fosfetanolamina sintética em humanos. Essa substância foi estudada por um grupo de pesquisadores brasileiros e a rota sintética protegida por patente utiliza como reagente o ácido fosfórico e o 2-aminoetanol entre outros. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Sobre o assunto, é correto afirmar que o 2-aminoetanol é isômero óptico do 1-aminoetanol. Cara, olha só, para ser isômero óptico tem que ter carbono quiral e eu acredito que essa molécula não tenha carbono quiral. E quando a gente muda apenas o 2, 2-amino e 1-amino, o isômero é de posição e não isômero óptico, tá? Então, se você quiser colocar aqui alguma coisa, é essa parte que originou aqui, tá? O uol, que vai ser ligado nesse carbono aqui, né? Que é o que originou a fosfoetanolamina. Então, a etanol é esse cara aqui. E como é etanolamina, a gente tem o NH2 grudado no carbono 2. Por que 2? Porque aqui é o 1, aqui é o 2. Se eu trocar de posição e eu botar esse NH nesse carbono aqui, aí poderia ter isômero óptico. Tá, mas esse cara aqui não tem carbono quiral. Lembrando que o carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes, né? Então, se esse carbono aqui não apresenta 4 ligantes diferentes, né? Então, a gente não pode falar que é isômero óptico, beleza? Errado isso, então. 2. A cadeia carbônica da fosfoetanolamina é classificada como alifática. Bom, essa cadeia aqui não é aromática, então é alifática. Heterogênia insaturada, não, porque para ser insaturada tem que ter dupla ou tripla entre carbonos, né? Isso aqui não é nem carbono. E heterogênia também não, porque para ser heterogênia tem que ter um heteroátomo entre carbonos. Sei que está cheio de átomos aqui, diferente do carbono, mas não estão entre carbonos. Então, é errado também. As moléculas do 2-aminoetanol, então eu tenho aqui o 2-aminoetanol e da fosfoetanolamina, apresenta um grupo amino, sim, apresenta o grupo amino, que é esse amino aqui, e que é esse amino aqui. Esse é o grupo amino, ligado a um átomo de carbono saturado, realmente. Esse carbono aqui, ele não tem ligação dupla, ele está saturado, então essa está perfeita, tranquilo? A fosfoetanolamina é apolar, cara, não tem como, né? Com tanto OH, OH e mais oxigênios aqui, e NH2, que podem fazer ligação de hidrogênio com a água, e pode se solubilizar muito bem, não tem como ser apolar, né? Então, essa aqui está errada. O ácido fosfórico, bom, para quem não sabe, é esse cara aqui, que deu origem a esse bichinho aqui, né? Então, isso aqui foi, na verdade, uma esterificação com ácido inorgânico, né? Que é o caso dessa criatura, ácido inorgânico. Então, aqui é a fórmula dele, né? Os quatro oxigênios, um, dois, três, quatro. Os três hidrogênios, um, dois, três. Só que esse hidrogênio aqui, ele saiu justamente com esse OH aqui, né? Vai sair o OH daqui, o OH do álcool, para formar essa criatura aqui, que é um éster inorgânico, né? Então, esse ácido fosfórico que ela está mencionando aqui, ele pode ser usado na síntese da fosfetanolamina? Sim, perfeito. E é caracterizado como um ácido poliprótico? Perfeito também, porque ele libera três hidrogênios em solução aquosa, e isso é um ácido poliprótico, né? Que libera hidrogênios em solução aquosa. Então, essa aqui está perfeita, beleza? A ordem crescente de raio atômico dos elementos químicos presentes no ácido fosfórico que é hidrogênio, oxigênio e fósforo. Bom, para quem não sabe, aqui a raio atômico é o tamanho do átomo, né? Que é uma das propriedades periódicas que a gente usa as flechinhas. Vai de A, E, I e volta de Ré. Então, como eu estou indo aqui de A, E, né? Quer dizer afinidade eletrônica, eletronegatividade, potencial de ionização, e volta de Ré, quer dizer raio atômico e eletropositividade. Então, o raio atômico cresce para baixo, né? O hidrogênio que está aqui, ele só tem uma camada eletrônica, então ele é menor que o oxigênio que está aqui. Na segunda, que é menor que o fósforo que está aqui. Então, a gente tem bem certinho a ordem crescente, que é hidrogênio, oxigênio e fósforo, né? Um nível de energia, né? Uma camada eletrônica, duas camadas eletrônicas, né? O raio é maior, literalmente, que nem um raio de pneu de bicicleta, né? E o fósforo, três camadas eletrônicas, o raio é muito maior. Então, perfeita essa aqui. E a fórmula molecular da fósforo etanolamina é C2H4NO4P. Cara, se você contar apenas os átomos que tu enxerga aqui, tu vai dizer, ah, P1, né? O oxigênio 4, aí eu tenho H4 e N1, né? Só que, cara, tu tem que contar os hidrogênios que estão subentendidos aqui também, né? Que vai vir desse cara aqui, inclusive. Então, a gente tem oito hidrogênios, o hidrogênio é que está errado. Então, a 64 não fecha. Então, o nosso somatório aqui é 4, com 16, 20, 32, 52, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí essa resolução. Tem mais informações pra vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, tira um tempinho, dá uma olhada ali. Tem, inclusive, o pré-lançamento do studybook. Então, tá muito caro. Tem que me seguir nas redes sociais pra saber quando que vai ser lançado de verdade esse studybook. Então, valeu, bons estudos, forte abraço, tchau!